Hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade no mercado em termos de conceito. Um amplificador totalmente valvulado que cabe em cima da sua mesa e pode ser usado como interface de áudio para suas gravações de guitarra. E pasmem, ele ainda funciona como uma plataforma de reamp. Estamos falando do encontro perfeito entre o legado dos timbres valvulados e a flexibilidade do mundo digital. Estamos falando do Lanney L5 Studio. A Lanney é uma marca que dispensa apresentações, mas ainda assim cabem algumas informações interessantes aqui. Sua história começa em 1967 e nessa época o fundador Lyndon Lane tinha uma banda com dois caras muito especiais, Robert Plant e John Bohan, mas justamente nesse ano ele voltou seus interesses para a construção de amplificadores. E o sucesso da marca pode ser atestado com a coleção de artistas que eu vou citar aqui agora. Tony Iommi, Vinnie Moore, Ace Frehley, Vinnie Vincent, George Lynch, Paul Gilbert, Frank Gambale, Andy Timmons, Joe Satriani, Nuno Bittencourt, Glenn Hughes, Larry Basilio, Tom Quayle, Martin Miller, Nathan Nist, enfim, a lista não acaba, mas eu vou parar por aqui porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. O L5 Studio da linha Lionheart é um amplificador de 5 watts, totalmente valvulado. Feito à mão na Inglaterra, ele tem 3 válvulas ECC83 no pré e uma EL84 no power, conferindo a esse amp toda a riqueza harmônica de um autêntico Lanner valvulado. Mas todas essas características ainda estão longe de definir esse equipamento. Ele possui saídas de 5 e de 0,5 watts que podem ser conectadas em caixas de 8 ou 16 ohms. FX Loop com chave de 3 posições para ajuste de volume ou desligamento dessa função. Possui uma saída de AI balanceada que pode ser ligada diretamente numa mesa de som ou qualquer outro equipamento que receba um sinal de linha. E nessa saída podemos ligar ou desligar uma simulação de gabinete, função da chave logo ao lado dessa saída. Ali também nós temos as opções Ground Lift e ajuste do Line Level. Quando apenas a saída de AI do L5 Studio é usada, ele automaticamente reconhece. E o internal load é ativado para proteger o amp de qualquer dano, portanto ele é a prova de falhas nesse sentido. Agora vamos para as funções que fazem desse amp uma inovação. Ele carrega uma conexão USB que possibilita a ele funcionar como uma interface de áudio, fazendo a conversão digital do sinal do seu instrumento e enviando para o seu DAW um sinal de AI não processado pelo amp, conjuntamente com o sinal processado, que pode ter a emulação do gabinete ligada ou desligada pela mesma chave já citada. Isso te permite usar o sinal não processado para trabalhar de outras formas ou ainda, e aqui vai uma super função desse amp. Você pode usar qualquer sinal de guitarra não processado e fazer reamp no próprio L5, simplesmente conectando um cabo P10, direto da saída reamp sand, localizada na parte traseira do amp, para o input, localizado na parte frontal. E isso é incrível, já que essa máquina de timbres pode fazer o que você quiser com o seu som de guitarra, mesmo depois de já ter as guitarras gravadas. Ele também tem um knob para ajuste de volume do sinal não processado, já que o sinal processado é ajustado normalmente na parte frontal do amp. Ele ainda tem saída de fone com duas funções, USB e AMP. Na função USB, essa saída entrega tudo o que o seu DAW estiver tocando, desde que o amp esteja conectado no seu computador. Na função amp, você pode usar o amp normalmente, plugando apenas um fone de ouvido na saída de fone, e ainda usar a entrada auxiliar para reproduzir uma backing track ou qualquer outro sinal de áudio mixado com o seu som de guitarra. Enfim, após listar tantas funções, acho que não resta dúvida de que esse equipamento é definitivamente especial. E por mais que estejamos falando de um amp inglês, feito à mão e com todas essas funções, o preço ainda é muito conveniente. Aliás, esse amp é exclusivamente trazido até vocês pela Guitars em Guia e está disponível na Music Company. Entre em contato com a equipe de vendas ou pelo site e saiba mais. Vamos ouvir agora a grande variedade de timbres que ele oferece. No primeiro exemplo, vocês vão ouvir o som dele plugado numa caixa Lanny com dois falantes celeste e um G12H, de 12 polegadas, microfonada com um Shure SM57. E no segundo exemplo, para que vocês possam comparar, nós temos os timbres obtidos diretamente da saída de ar e balanceada do amp, com sua emulação de gabinete ligada. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Para mais conteúdos como esse E sigam nosso perfil no Instagram Posso adiantar que existem muitas novidades Do interesse de vocês chegando por aqui É isso aí galera, um abraço e até o próximo vídeo